Música Iniciou nesta segunda-feira, 17 de abril, a campanha de vacinação para imunizar os grupos prioritários contra a gripe. A Secretaria Municipal de Saúde de Camacuã informa que a 19ª campanha nacional de vacinação será realizada no município até o dia 26 de maio. Nesta campanha, além de pessoas com 60 anos ou mais de idade, serão vacinadas crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, jovens de 12 a 21 anos de idade e funcionários do sistema prisional. Ao todo, a Secretaria Municipal de Saúde espera que aproximadamente 60 milhões de pessoas do público-alvo sejam vacinadas, e a meta é que pelo menos 90% dos grupos elegíveis sejam vacinados até o fim da campanha.